E aí, pessoal do nono ano, beleza? Tranquilo? Tudo bem? Vamos lá? Galera, eu sei aí que essa é uma semana de prova pra vocês, né? A sorte aí pra ajudar vocês é que eu dividi bem esse período do Vargas e ficou pra essa semana só a crise do Estado Novo, final do Estado Novo, como acabou o Estado Novo, tá? Por isso aí a nossa aula é 15 junto, lembrando que vamos fazer revisão da prova, né? Tá certo? Então a aula gravada hoje, curta, fácil e simples, simples não. Curta, né? Pra não pesar aí pra vocês no estudo da prova de vocês. Bom, vamos lá. Então a gente viu todo aquele contexto do Estado Novo, não é? Aquele, o alto golpe de Vargas, a cultura, aquela coisa do DIP, a propaganda, a burocracia, tudo lá na nossa aula era Vargas 3, tá? Aqui, a crise do Estado Novo, ele vai ocorrer por quê? Segunda Guerra Mundial. Entrada dos Estados Unidos na Guerra Mundial, tá? O Brasil era um país que tinha aliança com tanto os Estados Unidos, tanto com a Alemanha nazista. O nosso principal, nesse momento, o principal amigo econômico, vamos dizer assim, eram os nazistas, eram os nazistas, era a Alemanha nazista, né? O problema começa quando os Estados Unidos têm aí uma política de aproximação com os países da América Latina, né? Aquela política da boa vizinhança, lembra aquilo? Porque era iminente que já já os Estados Unidos iam entrar na guerra, né? A preocupação deles não era lá na Europa, mas sim na disputa pelo controle do Oceano Pacífico, lá no México, lembra? Que México? Lá no Japão. México. É que eu tô com a aula da América na cabeça. Lá no Japão, do Oceano Pacífico, aquele lá... E o Japão era aliado dos nazistas, era ali a preocupação. Até que em 1941, os Estados Unidos entrou na guerra, mas isso a gente vai ver na Segunda Guerra Mundial, tá bom? Nosso próximo capítulo, capítulo 7. Bom, mas então, aqui então você tem essa política dos Estados Unidos de aproximação dessas nações latino-americanas. Por quê? Principalmente o Brasil. Eu falo, meu, mas por que o Brasil era importante, galera? O Brasil é um país que tem uma posição estratégica importante e tem muitos recursos minerais. Recursos minerais esses, matéria-prima para a indústria de guerra. A borracha, por exemplo. A borracha. O Brasil era um dos maiores produtores de látex, lá da borracha. Isso é importantíssimo. Os primeiros é lá na Ásia, mas lá está no controle japonês. O Brasil é importante para o cenário geopolítico, certo? Então, por isso essa preocupação americana das ideias nazistas virem para a América e o nazismo se espalhar aqui dentro. Hitler domina a França. Aqui a gente tem a Guiana Francesa. Imagina se aquela Guiana Francesa vira nazista e os nazistas invadem a América. As colônias africanas, que eram francesas, você invade o Brasil. Você... Está bom que muita gente fala, nunca vai acontecer isso, mas no cenário da época era provável sim. Até porque Hitler estava ganhando um monte de batalha em 1939, em 1940, em 1941. Então, você tinha esse cenário. Imagina se os nazistas avançam, invadem a expansão dos nazistas. Então, essa preocupação com os Estados Unidos, essa preocupação com os Estados Unidos de querer essa aliança política. Política da boa vizinhança. O Brasil é estratégico. Porém, o Brasil dentro... Olha como é que o Brasil é contraditório. O governo brasileiro tem simpatias fascistas, autoritárias, de repressão, antidemocráticas. Você tem aqui... É só Vargas. Você não tem partido político. Não é? Então, você gera essa contradição. Beleza? Com a entrada dos Estados Unidos na guerra, os Estados Unidos pressionam o Brasil. E aí, meu irmão, você vai apoiar quem? Você vai continuar fazendo acordos com a Alemanha nazista ou você vai apoiar a gente? É óbvio. Ele vai apoiar os Estados Unidos em troca de interesse. Você vai ter construções aqui de siderurgias com dinheiro americano e tudo. Então, você tem essa pressão americana. E o Brasil se posiciona em 42. Olha, ele enrola ainda um ano. Em 42, ele corta a relação com a Alemanha e tudo. Mas em 42, você vai ter uma série de bombardeios a navios brasileiros lá na Europa. Isso vai causar uma comoção aqui no Brasil, de guerra, não sei o quê. E Vargas vai declarar guerra ao eixo, né? Tá certo? Vai declarar guerra ao eixo. Então, você tem o Brasil e a Segunda Guerra. O Brasil é dentro desse contexto internacional. Então, em 42, o Brasil entra na guerra. Você tem a criação, né? Então, ele se posiciona em favor dos Estados Unidos. Rompe com as nações do eixo, Itália e a Alemanha. Porque você tem o que a gente chama aí de agosto, agosto trágico. Você vai ter uns bombardeios de navios brasileiros. Vão morrer centenas de pessoas. Em 42, Getúlio Vargas declara guerra à Alemanha. E é criado aí a famosa FEB, né? Força Expedicionária Brasileira. Vai mais de 5 mil homens, né? Do exército civis, né? A cobra vai fumar. É o símbolo, né? A cobra vai fumar. Os exércitos brasileiros vão quase no final da guerra para a Itália em comando dos exércitos americanos. Você tem uma importante batalha lá onde os brasileiros participam, né? De Monte Castelo, né? Que os italianos falam que os brasileiros foram importantes para a libertação da Itália, né? Então, você tem toda essa comoção aí, né? A entrada do exército brasileiro para a guerra, a colaboração para a guerra. Só que a entrada do Brasil para a guerra vai gerar contradições. Gente, o Brasil é cheio de ambiguidades e contradições. Você tem o apoio brasileiro aos Estados Unidos na guerra, aos aliados. Você tem soldado lá. Você luta contra fascismo e nazismo, né? Você luta em favor das democracias liberais. E o Brasil, você tem um pezinho no fascismo. Você tem um Estado Nacional grande. Você tem uma ditadura. Você tem a figura carismática do Vargas. A apoio do exército e tal. A guerra é muito importante porque vai mudar completamente o cenário histórico político. O mundo 39, 45 vai ser o mundo antes 39, pós 45. Vai mudar a conjuntura política do planeta. Uma hora de 30, 20, 30, era bonito o fascismo. Nossa, que legal. O fascismo reergueu a Alemanha, a Itália e tal. Quando o fascismo começa a entrar em declínio... Quando eu falo fascismo, é o nazismo, tá? Nazifascismo. Quando o nazifascismo começa a entrar em declínio e desponta de vez, consolida de vez, a ideia dos Estados Unidos como nação quase absoluta daquela época, as coisas começam a mudar. A guerra é muito importante. Então, o Brasil é vitorioso lá na guerra. Hoje, o cenário... Rapidinho. Foi mal. Aconteceu um problema comigo lá na outra escola. Então, hoje, esse cenário, estudar o exército, a noção... É muito importante isso. Você tem... Mas o que vai causar? Conflitos internos aqui no Brasil. Uma crise política aqui no Brasil. Principalmente por causa desta contradição, onde você defendeu democracias liberais e, aqui dentro, você flerta. Você acena para o fascismo. Era esse o problema. Aí você vai entrar, então, na crise do Estado Novo. Você vai começar a ter, principalmente a partir de 43, você vai começar a ter a oposição de Vargas. Você vai começar a crescer a oposição de Vargas. As elites, as oligarquias, estas liberais, regionais, vão começar a se posicionar contra Vargas. Liberais, mineiros, imprensas, paulistas também. Intelectuais começam a questionar o modelo varguista. Eles lançam o Manifesto dos Mineiros, querendo a redemocratização, querendo o fim do Getúlio Vargas no poder, a queda de Vargas. O Vargas, gente, gostando ou não, ele é um ótimo político. O Vargas é um ótimo político. Tá certo? O Vargas, ele sabe, ele vai tentando consolidar aquela coisa, ele percebe o cenário. E ele vai... Partes do exército também começam a questionar Vargas. Porque agora, gente... Então você cresce esse sentimento anti-getulista, que a gente vai chamar anti-getulista. E o Vargas começa, então, um período que a gente chama de um processo de redemocratização. Ele fala, sim, que ele tinha que fazer uma ordem, que depois da guerra ia ter novas eleições, ia ser uma nova Constituição, ia ter as eleições para presidente. Ele começa a... Ele marca uma data para uma nova eleição. Ele começa a amnistia de presos políticos. Todo mundo que o Estado Novo prendeu, ele vai soltar, não é? Ele vai soltar. Ele vai fazer relações, por exemplo, com a União Soviética. Aí o cenário começa a mudar. O Vargas começa a ter apoio de caras socialistas, que eram a favor de uma intervenção nacionalista. Olha só como é que o cenário muda, né? Como é que o cenário... Era a favor de uma intervenção... O Vargas agora vai ter, gente, agora tem uma outra jogada política. O operariado, os trabalhadores da cidade, sim, esses que ganharam um monte de direitos, os outorgados. Essa galera apoia Vargas. A questão, para resumir essa aula, eu preciso ver lá o que está acontecendo na outra escola. A questão aqui é a seguinte. Você terá um processo de redemocratização, você terá eleições, mas quem vai tomar o tom dessas eleições? Nós devemos derrubar o Vargas ou ele que faz uma transição? As eleições, o tom tem que ser comandado na mão dos liberais, na mão do Vargas. Então você vai ter a formação de partidos políticos. de partidos políticos. Aí, para você ter o pluripartidarismo. E esses caras se lançarem a candidatura para presidente da república, que seria marcada para 45. E aí? O Vargas pode se candidatar ou não? Nesse meio... Nesse meio período, né? Você vai ter um negócio, um movimento político chamado queremismo. Queremos Getúlio. Os sindicatos, os operários, os funcionários públicos, os socialistas começam a apoiar a mudança política com Getúlio no poder. Ele se candidatando às eleições. E uma outra parte, uma outra parte, não. Eles acham que para ter a redemocratização não deve ser na mão do Getúlio Vargas. Então você tem um período, essa mudança no cenário, esse perigo da redemocratização. Vou ler. As massas que antes eram controladas pela elite, agora esses operariados, a massa, vou falar a massa, o povão, eles podem tomar conta da redemocratização e ser protagonista. Aí elas que saem prejudicadas. O exército fica preocupado com isso. Porque se você tem operários, uma força de fora, socialistas, a quebra da hierarquia, sair do controle do exército, eles ficam preocupados. Está vendo? Um momento, em 1937, o exército apoiou Vargas para afastar aquele perigo social, aquele perigo comunista e tudo. Agora que você vai ter a pluralidade, você vai ter partidos, o Vargas pode ser candidato. E aí ele está levando com ele aqueles operários que ele fez a construção de pais dos pobres. Gera um buchicho, um momento do Vargas. O Vargas deu um golpe em 30, deu um golpe em 37. Vai ser fácil ele dar um golpe agora, em 47, porque ele tem partido político que o apoia, ele tem as massas que o apoia, e aí? O Vargas vai dar um golpe? Aí, com medo, as elites e o exército se participam e pedem a renúncia de Vargas. Vargas se renuncia. Você tem uma conspiração para a saída de Vargas. Em outubro, há intervenção do alto comando do exército e o Vargas renuncia. Aí, por que que... O professor, mas falou que o Vargas tinha o apoio das massas, tinha uma força política, tinha esse queremismo, Vargas no poder. Por que que ele não... Por que que ele não se candidatou? Por que que... Gente, a política getulista, que é o que a gente... Agora vai surgir isso, esse getulismo. A política getulista aí, eles querem... Qual é a tática de governo deles? É você ter reformas, modernização, mudanças, com o Estado tomando conta. Eles não querem uma revolução, uma guerra, uma batalha. Não, não, não. Aí Vargas sai declarando que não quer ver sangue da sociedade derramado. O povo que ele tanto amou, que ele devotou, ele não quer ver o sangue desse povo derramado e renuncia. O exército que o apoiou em 37, o tira em 45. Porque a causa da guerra muda, muda esse contexto. Agora os socialistas que não apoiavam Vargas, começam a apoiar Vargas, está vendo a confusão que é isso, por isso que a gente tem que ir com calma, eu tenho que tentar falar simples aqui para vocês. Nesse período 45, não cabe mais autoritarismo, fascismos. É a hora das democracias de novo, liberalismo, a coisa americana, a influência americana. Então você tem que ter uma redemocratização no país. A questão nossa aqui, para facilitar para você, é quem vai comandar essa redemocratização? O próprio Vargas? Os anti-getulistas? Vargas pode ser eleito ou não ser eleito? Com medo do Vargas dar o golpe, porque ele tem muito apoio dessas massas, ele se retira, ele renuncia, por uma pressão do exército e você terá as eleições em 45 com os candidatos a presidente. As eleições ocorrem e você tem as eleições em 45. Com isso, é o fim do Estado Novo, 37 a 45. Eu tentei facilitar aqui para vocês. Depois vai entrar em outro período do Brasil, que são os populismos. Deixa para lá. Então eu tentei facilitar aqui para vocês, desculpa aqui a escola ligando, mas eu tentei facilitar aqui para vocês, porque são muitas forças políticas, muitos interesses, muitas contradições, mas Vargas sai do poder para essa redemocratização. Então essas contradições geradas pela Segunda Guerra ajudou a queda de Vargas. Ocorre as eleições e é eleito um presidente. Isso aí a gente vê na próxima apostila. Tá certo? Abraço, muito obrigado, tchau.